Padre José Maria Xavier, o patrono do Conservatório Estadual de São João del Rei, será homenageado durante toda a semana com uma programação especial, que lembra os 130 anos de sua morte. Todos os anos, neste mês de agosto, o conservatório procura realizar diversos eventos em homenagem ao seu patrono, que é o grande compositor são joanense, Padre José Maria Xavier. Neste ano em especial, nós comemoramos os 130 anos de falecimento dele. No palco, os alunos poderão interagir com o público e mostrarem um pouco mais do que aprendem no conservatório. Nesta semana, especialmente, estaremos apresentando os projetos que o conservatório realiza, não só com os alunos matriculados na escola, mas também um projeto que abrange também a comunidade. Então, os alunos já são preparados durante os ensaios que acontecem todas as semanas, nesses projetos, para as diversas apresentações que ocorrem durante o ano. Para abrir a programação, todos os alunos do curso de violino se uniram para trocarem conhecimentos e se apresentarem. Nós tivemos essa ideia de trabalhar em grupo, porque o grupo ajuda muito aqueles alunos que são iniciantes e aqueles alunos que estão mais avançados. Então, isso é muito importante, porque um vai aprendendo com o outro. E eles fazem tudo por imitação, porque tem uns ali que não sabem ler partitura. Então, como a melodia é muito pequenininha e muito fácil de ser gravada, eles tocam perfeito. Durante a semana, os profissionais e alunos da instituição poderão homenagear Padre José Maria Xavier, que também é patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Música. Também é interessante para nós abrirmos o evento, né, porque a semana do patrono, né, o Padre José Maria Xavier também tocou violino, né, além de compositor, violinista, clarinetista. Isso é muito gratificante para a gente e a gente ter alunos de vários níveis aqui hoje se apresentando. A programação é gratuita e aberta a todo o público. Todos os eventos são abertos ao público, a entrada franca. Este ano, alguns eventos estarão sendo realizados também na Biblioteca Municipal. É uma parceria com o aniversário da Biblioteca, né, este ano está comemorando 190 anos. Arquiteto de Música. Arquiteto de Música.